Bruno e Marrone Diga-me o que tenho que fazer pra acreditar que sou sincera E não desistirei até que eu possa conquistar seu coração Bruno e Marrone Diga-me o que você é tão dura e não me dá esperança De ter você no presente e no futuro com toda segurança Com a promessa que jamais vai me abandonar Diga-me por que me despreza, me esnova Finge que não vê, mas você me adora Quando olhar pra mim, vejo em seu olhar O desejo de me amar Diga-me por que me despreza, me esnova Finge que não vê, mas você me adora Quebra esse orgulho e vem A hora de sermos felizes É agora Bruno e Marrone Diga-me o que você é tão dura e não me dá esperança De ter você no presente e no futuro com toda segurança Com a promessa que jamais vai me abandonar Diga-me por que me despreza, me esnova Finge que não vê, mas você me adora Quando olhar pra mim, vejo em seu olhar O desejo de me amar Diga-me por que me despreza, me esnova Finge que não vê, mas você me adora Quebra esse orgulho e vem A hora de sermos felizes É agora Bruno e Marrone Valeu Obrigado, gente Obrigado, Bruno Obrigado, Marrone Prazer cantar com vocês, meus padrinhos Obrigado, Marrone 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 Obrigado, Marrone